O Eucalipto Só esse, só esse Suicidou, suicidou Esse monstro suicidou Meu Deus do céu Ele suicidou É matou, agora na boca suicidou O Rony venceu a série O Eucalipto deu o azar A gente não vai fechar a live aqui Mas a gente volta mais tarde, falou? Um abraço aí pra todos Inscreve no canal do Petro aí Pé desse NUC-MG Itabirita aí, um alô pra vocês aí Gente boa, João Molevate Curvelo, Diamantina Pessoal aí de Cláudio Pessoal aí de Governador Valadares E Patinta, tamo junto Esse é o carequinha Nossa narrador aí, gente boa Valeu galera Se inscreve no canal Pra fazer mais live ao vivo aí Bar top aqui No Recanto Verde No Par de Eustáculo Em Belo Horizonte No Recanto Verde